Muito prazer estar com vocês, saudações tradicionais, Macuiu, Colofé, Mutumbá, Saravá, Benção, quem puder me abençoar, por favor, faça. Sou Cota Mulanji, Mona Quilindecueta, sou uma autoridade tradicional do povo Bantu, na diáspora forçada do povo africano. Sou filha de Mametuginana Lakata, aqui em Osasco, São Paulo, há 18 anos. Sou Regina Barros Golatti Nogueira, filha de Dona Maria Agostinha e seu Francisco Goulart, lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, uma gaúcha. Sou médica pediatra intensivista e estou coordenadora nacional do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Na imagem, vocês veem uma mulher negra, meia cheinha, com turbante, com um fio que me liga, me liga a minha ancestralidade, com uma roupa em tons, a gente chama aqueles tons, né, meio beige, assim, com colorido, com lilás, lembrando as matizes africanas. Estou aqui para a gente poder trabalhar a questão de povos tradicionais de matriz africana e sua alimentação tradicional. Minha fala, ela vem e está colocada a partir deste lugar, que é ser coordenadora nacional do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, Fonsa Ampótimo. E está relacionado ao texto que está dentro da cartilha do Plano Nacional de Desenvolvimento dos Povos Tradicionais de Matriz Africana sobre a alimentação. Gostaria de, inicialmente, dizer que é importante a gente reforçar esse conceito de povos tradicionais de matriz africana, que são aqueles que, na diáspora forçada, mantiveram o contínuo com o continente africano, suas tradições e, inclusive, com o seu sistema alimentar tradicional. Mantiveram sua língua, a sua forma de organização social e política e princípios invariantes, que seriam quais? A circularidade como forma de organização social, a oralidade como forma de educação, a natureza como divindade, como centro de todo esse processo, o respeito incondicional ao mais velho, aquele que viveu um minuto antes de mim, para a coletividade e o compromisso incondicional com o mais jovem. Esse processo de resistência e resiliência se deu de formas extremamente diferentes em toda a diáspora forçada, mas alguns foram chamados de quilombos e lá não se manteve a língua, não se manteve, por isso, e claro, uma comunidade tradicional e não constitucou um povo. A gente manteve isso em vários lugares. Eu acredito que a grande base do sistema alimentar tradicional de matriz africana é uma frase que, na comunicação oral, no momento que Nanda Lacarta nos dizia, que ela diz, a alimentação para nós é aquela que diz que ao nascer estarei fortalecido para buscar alimento, pois ontem me alimentei. Essa frase, ela nos remete ao sistema de subsistência e não de exploração. A forma de sair, deixar de ser povos nômades e ter que centralizar em algum lugar, nos limitou da mesma formato que a invasão dos colonizadores no território africano. Hoje, no processo de capital, nós estamos restritos a um território que, numa estratégia muito eficaz do colonizador, ele determinou o ser religioso. E nós estamos rompendo com esse processo, dizendo, não, nós não estamos fixados a um único território, todo o território que é necessário para manter a minha predição é nosso. Então, eu preciso da água, preciso da mata, preciso da terra, preciso do ar, eu preciso do fogo, eu preciso de todos esses elementos. Conceituado isso, a gente tem falado aqui de autoridade tradicional, que é aquela reconhecida pela própria natureza, pela divindade. Essa autoridade tradicional, é isso que nós entendemos como autoridade tradicional. Também entendemos lideranças tradicionais, são aquelas reconhecidas pelas unidades tradicionais territoriais, outro conceito que a gente já vai explicitar, mas que, às vezes, não foi ainda colocado como autoridade. Então, autoridade tradicional, liderança tradicional, unidade territorial tradicional. Todo povo tem uma unidade territorial tradicional, isso não quer dizer que ele se limita a ela. O povo indígena está ligado à aldeia. Mesmo que ele não esteja aldeado, é lá a aldeia. O povo cigano tem um acampamento como a sua unidade territorial tradicional. O povo tradicional de matriz africana tem como unidade territorial tradicional, o que chamamos de terreiro, ilê, mans, É neste lugar que a gente aprende o que é a alimentação tradicional. Alimentação constituída dentro de um processo ritualístico, que inclui a produção, o beneficiamento, o preparo e o consumo do alimento. Este conceito de alimentação tradicional, ele foi constituído dentro da plenária, que dá a fundação do Fonsa Potma e que diz exatamente essa concepção, concepção adequada do que é a alimentação tradicional. Alimento tradicional é todo o alimento que vai constituir essa alimentação e que pode ser compartilhado com a natureza. Eu me lembro de um outro ensinamento oral de um momento que não dá uma carta. Ela dizia, você come vela? Se você não come vela, por que você põe vela na natureza? A natureza tem luz própria. Isso tentando nos explicar que a gente não deve agredir a natureza com aquilo que nos agride, porque a natureza está em nós, nós estamos na natureza, nós interpenetramos com a natureza. Então, eu não posso alimentar com aquilo que me agride. E aí a gente entra num outro contexto enorme, que é a concepção do agrotóxico, a concepção de todos esses alimentos manufaturados que estão aí colocados, que tem cheiro de comida de vovó, que tem cheiro de alimento da fazenda, mas que a fazenda foi destruída, que a vovó foi morta, e que a gente não consegue identificar. Eu gosto muito de um filme que foi feito em 1999, muita coisa de lá mudou, mas tem algo que tem uma cena em que o personagem diz, eu sei que esse pedaço de bife não é de verdade, mas eu sei que quando eu coloco na boca, vai um estímulo para o meu cérebro, que o Matrix faz, que diz que ele tem um gosto e um sabor que é maravilhoso. E aí ele diz, meu aprendizado é que a ignorância é que traz felicidade. Nós precisamos sair da ignorância e lutar por uma comida de verdade. Saber que a nossa sexualidade deixou colocada dentro dessa unidade territorial tradicional uma informação de comida real, que nos dá equilíbrio biológico, mítico, e nos deixa saudável e em equilíbrio. É essa a luta, é isso que está nessa cartilha e no plano nacional de desenvolvimento. Que a gente precisa olhar para aquela comida que está dentro da UTT, retirá-la desse lugar de religioso apenas, e dizer que aquele é o recado real, milenar de ancestral. Então, eu preciso saber que a nossa, para encerrar nosso momento de hoje, é que a nossa mandala, que já é o formato de apresentar alimentação tradicional, que não é uma pirâmide, que não hierarquiza a nossa comida, que tem no centro a água, o primeiro alimento biológico e mítico, aquele que nos dá a vida dentro do útero materno, é o primeiro alimento que a gente tem para crescer, ali está a nossa mandala, o centro. E que depois a gente tem uma grande percentual de grãos, que é o que dá a subsistência física, nós temos uma percentual de proteína animal, nós não temos leite, porque o ser humano é o único animal que come leite mesmo adulto, deve ser porque não é dele, né, como porque leite é da vaca, mas não tem leite, mas tem uma proteína animal em pequena quantidade, até em relação à quantidade de grão. é isso, essa é a ideia e a gente convida vocês para que adentrem nessa nova história. Escolha uma pílula vermelha, vamos comer uma comida de verdade e a gente nem precisa usar uma gabine telefônica, é só entrar numa unidade territorial tradicional dos povos tradicionais de matriz africana. Muito obrigada pela atenção. Legenda Adriana Zanotto